Olha aí povo, o último pôr do sol de 2018 Amanhã já é 2019 Aí ó, pôr do sol de 2018 Mandando aqui para os meus irmãos Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês Olha aqui que eu fiz esse ano Vim aqui me despedir das minhas plantas Até 2019 Obrigado ao Senhor Pôr ele manda água para mim Ó, como é que está aqui